Olá, eu sou a Gabi Fadel e eu e a Malinha estamos prontas para a próxima aventura, que é Noruega. A gente tá indo pra Tronso, são agora 4 e 35 da manhã. Aqui em Barcelona tá frio, esfriou muito de ontem pra hoje, tá 10 graus, eu estou congelando. E em Tronso, neste momento, está... Ah, achei que ia ser um pouco mais impactante, tá 7 graus, não tá tão diferente assim daqui. Mas a previsão de todos os dias que a gente vai tá lá, ó, tá péssima. Tá tudo neve e chuva. O motivo da minha viagem pra Tronso é tentar ver a famosa, aquela mesma, a Aurora Boreal. Só que eu tô tentando aceitar o fato de que talvez não role de ver a Aurora Boreal, justamente porque o tempo vai tá tão ruim e o céu precisa tá aberto pra você conseguir ver, né, senão as nuvens cobrem. Então eu tô já aceitando, talvez, durante essa viagem, a verdadeira Aurora Boreal sejam os amigos que a gente faz ao longo do caminho. Mas a esperança é a última que morre. E quando eu chegar em Tronso, eu estarei oficialmente no Polo Norte. Porque Tronso fica dentro do Círculo Polar Nórtico, que me coloca oficialmente no Polo Norte. Eu tô bem animada. Vai ser o vlog mais ao norte do mundo. Já deve ter tido um vlog mais ao norte que isso. Mas pra mim, é o vlog mais ao norte do mundo. Essa é uma grande piada que a gente tá tendo no chat, que eu tô indo com outros amigos, né. Que começou com a história do McDonald's mais ao norte do mundo. A gente começou a zoar que o Tronso era o McDonald's mais ao norte do mundo. E agora tudo que a gente faz é o mais ao norte do mundo. Então vocês vão ouvir bastante isso nesse vlog. Tô eu e as minhas roupas térmicas todas que eu comprei prontíssimas. Pra ter só 4 horas de sol. Porque é tudo que tem em Tronso, tá? O sol se põe em Tronso nessa época do ano agora. Uma e meia da tarde. Eu não sei porque eu decidi fazer essa viagem. É tudo que eu menos gosto na minha vida. Frio, sem sol, mas vamos. Agora são 7 horas de viagem daqui de Barcelona até Tronso. Com uma parada de uma hora em Zurique. Oficialmente chegamos em Tronso. São 2h30 e tá completamente noite. Bom, amores, agora pra gente chegar na casa da Sarah. Que é onde eu vou ficar esses próximos dias. Tem que pegar um ônibus. E aí são 15 minutinhos até lá. E agora vamos sair e encarar o frio. Ver o quanto que eu vou sofrer. Ah, não tá tão ruim assim, mas tá chovendo pra caralho. E o meu guarda-chuva tá dentro da mala. Me fudi nessa, hein? Nossa, que ventania. Puta merda. Olha, só que agora eu tô confusa. Porque eu olhei um grupo. Que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Da viagem. E a Sarah falou que é pra descer até o subsolo pra pegar esse ônibus. Então, eu aparentemente tava no lugar errado. Porque eu tava do lado de fora ali. E ela disse que não é ali. Tem que pegar um elevador e ir até o subsolo. Só que todas as placas tão apontando lá pra fora. Mas eu vou tentar fazer o que a Sarah falou primeiro. Porque eu não quero. Eu vou chegar lá igual um pinto molhado. Apesar de não tá tão frio assim. Uma vez que eu esteja igual um pinto molhado, vai ser um problema. Porque eu não trouxe... Eu só tenho um casaco desses que é mais impermeável, sabe? Mas eu não vim vestida com ele. E o meu guarda-chuva tá dentro da mala. Deu certo. Eu tô no ônibus. E quase não me molhei. Bom, gente. Sucesso. Eu consegui sair do ponto certo. E olha aqui atrás de mim. Com os moços passando. Mas ali tem um monte de neve. Que sobrou ainda do... De quando tinha neve aqui. Porque agora choveu. Provavelmente já derreteu tudo. E agora são quatro minutos andando. Carregando essa mala no frio. Até a casa da Sarah. Mas não foi tão sofrido assim. Porque passou a chuva, né? Que era o pior. Gente, três da tarde, hein? Cheguei sem salvo, inclusive. Presente. Sou a Mari. Eu tô super experiente em tronço. Porque eu cheguei ontem. Vou levar a Gabi pra passear agora. Nós seremos, nessa viagem, quatro amigos. A Sarah, que mora aqui. A Mari, eu. E o Fê, que não está aqui ainda. Que é o elo entre todos nós. Porque ninguém se conhece. É verdade. Esse aqui, ó. É o meu quartinho. Pelos próximos dias. Tem até uma vista da cidade. Estamos prontas agora para encarar a chuva. E conhecer a cidade. Gente, tá bem ok, tá? Tá só um chuvisquinho, assim. As minhas roupas, que não são na obra d'água. Elas vão resistir. A Mari disse que a cidade só tem praticamente essa rua aqui. Que é a rua que a gente tá. A gente vai andar a cidade inteira. A gente tá indo almoçar. Quer dizer, já tá mais pra jantar, né? Que são já mais cinco. Esse aqui é o shoppenzinho que a gente vai. O restaurante fica aí dentro. E juro, gente. Olha que cidade pacata. Aqui tem 70 mil habitantes. É muito pouca gente. É ninguém. Não mora ninguém aqui. Ninguém. Não me impede. Depois eu vou ficar esperada. Não tá acreditando em tudo. A minha experiência de um dia. É, eu tô acreditando aqui na minha guia. Que mora aqui já faz um dia. Tá decoradinho de Natal. Tá uma gracinha. Que bonitinha a cidade. Mas não tem ninguém. A única pessoa na cidade é a Mari brincando no brinquedo. A única pessoa vai se acinzentar. Esse restaurante que a gente veio tá com muito cheiro de peixe. E aqui vai o primeiro choque cultural, ó. Aqui, cadê? Tem um hambúrguer de rena. Carne de rena, que é super comum. Eles também comem foca. E baleia. Inclusive, aqui, ó. Tem a carne de baleia também, hein? Baratinho. Tem tudo, menos vaca. Nós temos aqui o nosso terceiro integrante. Se apresente. Prazer, eu sou Felipe Pacheco. O famoso. O famoso Fé Pacheco. A pessoa que une a todos nós. Só está faltando agora a dona da casa. Agora a gente vai pra minha atração turística favorita em todo lugar que eu chego. Supermercado. Pra quem estiver interessado, uma coquinha aqui é mais ou menos 12 reais. E aqui, o dinheiro, pra você converter pra real, é só você dividir por dois. Essa daqui é uma cerveja de Natal, que aparentemente só vende no Natal. E tem gosto de Natal, que é gosto de Natal, não sabemos. Um pãozinho, meninas, por 25 reais. Esse aqui é um snack de bacalhau, que tá 100 reais, tá? Correção, 50 reais. Ficou melhor, mais barato, tá na promoção. É tipo um doce de leite, mas um pouquinho mais adezidinho. Mas é um queijo, tá? É, assim, ó. Tipo, tem gosto de doce de leite, mas é um queijo. Tem cara de doce de leite, na real. Esse aqui é de Natal. Agora é tudo de Natal. Isso aqui eu tô muito passada, tá? Que aqui tem vários tipos de caviar de tubo. E é a única coisa barata até agora. Porque caviar é uma coisa que é muito cara. Eu não sei se você considera isso uma coisa que faz o mercado ser bom. Tem hambúrguer de peixe, viu? Você falou no entusiasmo. No meu padrão. Por algum motivo, o caviar não é a única coisa em tubo. Eles gostam de botar tudo em tubo. Isso aqui é um camarão em tubo, você tá me zoando. E aqui eles comem algumas coisas que a gente não tá nada acostumado no Brasil. Eles comem baleia, eles comem foca e eles comem rena. Nesse supermercado aqui, não tem nem a foca nem a baleia. A gente deu uma olhada pra ver, assim, pra eu mostrar no vídeo. Mas tem rena. Aqui, ó. Carne de rena. É um hambúrguer. E aqui, ó, tá os famosos salmãos noruegueses, né? Só que assim, eu achei que ia ser um pouco mais barato, sabe? Aqui na Noruega, mas pelo visto não faz muita diferença. Gente, que país caro, né? Caro aqui. Aqui, ó, tem um quilo de frango. Este é o precinho do quilo de frango. Lembre-se de dividir pela metade. Um pouco caro, não é mesmo? Depois que eu pagar esse carrinho aqui, eu vou ter que pegar uma empréstima. Aí a gente transfere? A gente dividir em trouxe. Exatamente. Não, não, mas eu vou... Pra ficar os juros pra todo mundo. Tacos noruegueses. É carne de cordeiro aqui. E as tortilhas são de batata. Cara, a gente comeu os tacos daqui, né? Que o namorado da Sarah Feize, ele é norueguês, de verdade. Ele é daqui de Tronso, nascido e criado. E uma história engraçada que ele contou pra gente é que tacos virou uma coisa meio norueguesa. Eles têm a versão de taco deles, né? Que eu mostrei pra vocês. Muito gostosa, por sinal. E que ficou popular aqui por causa das Olimpíadas na cidade do México. Eles começaram a fazer um monte de publicidade pra coisa de taco e tal. E aí pegou muito e virou um negócio aqui. Toda sexta-feira é dia de comer taco aqui na Noruega. E agora tá começando a... A chuva tá começando a mudar um pouco pra uma neve. Vamos ver se amanhã a gente vai acordar com tudo branquinho. Eu acho que não. Acho que não vai pegar muito essa neve, não. Mas a esperança é a última que morre. Bom dia. São oito da manhã e eu vivo uma noite constante. Nosso café da manhã vai ser caviar, ó. Que a gente comprou pra experimentar. E aquele queijo, que é tipo um doce de leite. Salmão, muito importante. Essa é a hora da verdade, hein. Igual a pasta de dente. Cara, assim, eu achava que ia ser preto esse caviar. É uma grande surpresa pra mim ele ser dessa cor. Olha que importante. O salmãozinho norueguês finalmente. Chegou esse momento. Chegou o momento. Que a gente tentou tanto. Foi quanto, assim? Nossa, deve ter sido tipo 150 reais, né? A gente pensou que... A coisa mais barata desse café da manhã aqui deve ter sido o caviar. Foi mesmo, porque o pão foi mais caro. Não. O pão foi mais caro. Hum. Bom. Bom peixe. O caviar não é igual ao caviar de verdade. Mas pelo valor também não dava pra esperar tanto assim. Porra, mas tem um someliê de caviar. Não. Já comi melhor. Já comi melhor. Não é assim, igual um beluga, sabe? Um caviar de verdade é da região de caviar. Na Rússia. A outra tá botando caviar com o queijo que parece... Doce de leite. Doce de leite, dizendo que é queijo com goiabada. Igualzinho. O queijo com goiabada. Deixar o olho, imagina. Não. E aí, Ana Maria? O que você achou? A gente exagerou muito hoje. De agasalhada, a gente tá até com calor. Eu tô com tanta roupa que eu não consigo mexer meus braços direito. Porque a gente tá indo... E tá nevando, tá? Não sei se dá pra ver no vídeo. A gente tá indo agora fazer o passeio... De ver as renas que tem aqui. E é numa família Samy, que são os indígenas daqui dessa região, né? E aí a gente vai conhecer mais sobre a cultura deles e tal. E conhecer as renas. Como é um passeio do lado de fora, a gente ficou um pouco apavorado. É... Porque tava com muito vento hoje mais cedo. Então a gente tá assim... Com todos os casacos que a gente tinha juntos. E no final, eu tô até com calor. E não consigo me mexer mais. Esse aqui é o máximo que vocês vão ver da cidade hoje, durante o dia, tá? Tem bastante navio, etc. Porque, cara, você já tá norueguesa, né? Pra tá dizendo que o dia tá bonito. Como é que tá bonito? O seu conceito de dia bonito. É... Porque a gente já tá atrasado, né? Pra chegar lá, obviamente eu atrasei, não é mesmo? Então a gente tá passando assim, meio correndo por tudo. Mas é isso aqui, gente. Isso aqui é tronço. Ó, vocês tão vendo? Que lindo. Enquanto a gente corre pra chegar no ponto de encontro. Vocês não acharam bonito? Eu falei, ai, que bonito cemitério. Eles tão me zoando agora. Aqui, como parte das boas-vindas, a gente ganha chocolate quente. Ou café ou chá, o que você preferir. E aí você fica nessa cabaninha aqui pra esperar começar. Tem um nenenzinho aqui também, que tem bastante família, que vem as renas. E a gente já foi instruído de que dentro dessa cabana é muito importante a gente não começar a suar. Tipo assim, tirar o casaco, você começar a ficar com calor. Porque se você começar a suar aqui, depois quando você for lá pra fora, você vai ficar com muito frio. Então a gente tá aprendendo as técnicas de sobrevivência já, né? Não, amores. E assim, começou uma chuva bizarra. Ainda bem que a gente tá nessa cabana. Dá pra ouvir a chuva, ó. Acho que não é chuva, na verdade. Acho que é neve, mas... Ela disse que as renas daqui, elas são selvagens, tá? Tipo, não é deles. Ficam metade do ano aqui. Elas ficam metade do ano aqui, vêm pra cá, descem mais pro inverno. E aí eles cuidam, eles alimentam, eles tomam conta. A gente não vai comer essas renas. São outras renas que a gente vai comer hoje, né? E é engraçado aqui que o pessoal aqui tem uma cultura muito forte, assim, de uma coisa meio viking mesmo, de natureza e tal. A gente tava conversando ontem com o namorado da Sarah, o Corey. E ele também tem uma coisa dessa de, tipo, às vezes ele vai lá e ele caça o próprio animal e ele não gosta dessa coisa de indústria, de animais, sabe? Então a galera aqui tem uma cultura muito forte viking. Eu tô muito curiosa pra ouvir mais sobre a cultura Samy, que eu acho que deve influenciar muito nisso, inclusive. E aqui, ó, eles dão... Eles dão bota pra gente tentar se sujar o menos possível lá, porque fica meio lama, né? É, o tempo, o clima aqui tá ótimo, menina. Nossa, que isso! Eu nunca te vi... Não tem nem neve, é pedra caindo em mim. Eu nunca te vi desse jeito. Pelo menos é neve, realmente, ó. Agora tá... É, pelo menos... É, pelo menos... É, pelo menos... É, pelo menos... Isso não é neve, isso é pedra, você tá vendo? É pedra, é pedra. Cadê o floquinho? Não tem floquinho nenhum. As pessoas acham que neve é flofinha, né? Tá doendo a porra. Olha a quantidade de rena. Esses aqui, ó, que tem as anteninhas menores um pouco, são os nenéns que nasceram em maio. Ah, acho que agora... Eles nasceram agora? Tem que conhecer o mundo agora. Que lindo, que graças a vocês. Ah, obrigado. Não pode machucar o amiguinho, ok? Que isso, que absurdo. Caralho, acabei de levar uma antenada. O bagulho aqui é sinistro, ó. Ó aqui, ó. Essa... Gente, como é que fala isso? Chifre. Ah, ele tá sem. É porque... Ai, enquanto eu tô fazendo esse contorno, eu tô tentando falar. Tem um neném comendo agora. Vocês sabem que o neném tá comendo. É... Aquele ali, ó, tá vendo? Tá sem o chifre. Os chifres caem todo ano, naturalmente mesmo, assim. É normal, vem você. Tem pra todo mundo, só tem que ter paciência. Olha, essa aqui tá muito bonitinha. Você é muito bonitinha. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Olha, aqui ela me chutando. Aqui, ó. Olha ela chutando. Ela te chutou de puta. Tá me chutando de novo. Eu acho que chutam de vez em quando. Ela fala assim... Calma. Pensa, pô, mãe. Levanta, levanta. Eu quero essa branca aqui. Você é mesmo. Tica o braço pra cima. Isso. Ela me deu uma chifrada, Gabi. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Caralho, ela não... Ela cismou comigo, hein? É uma puta. Gente, eu não sei se eu me preocupo com as renas. Opeta. Ou com... Ou com... Comigo. Ou com a Mari. Ou com essa chuva de granizo que tá na minha cara. Sério, isso aqui não é neve. Neve não dói desse jeito. Tá doendo. Não é maçã. Uma curiosidade é que quando cai os chifres, depois eles crescem exatamente iguais, tá? É como se fosse uma impressão digital. Essa daqui é a doida. E ela contou pra gente, ó, que ela reconhece por causa desse chifre aqui no meio que ela tem. E ela é sempre... Sempre uma escrotinha. Sempre uma escrotinha. Isso aqui, gente, é sopa com carne de rena, tá? Mas no caso não são essas as renas. Eles compram a carne de rena de outras renas. Mas, né? Um pouco mórbido, meninas. Mas vamos experimentar. É bom mesmo. Não dá. O que você tá tentando fazer, Gabriela? Tô tentando botar meu chifre de volta. Mas eu não acho que seja assim. Não, eu não acho que esse é o ângulo do seu chifre. Eu não acho que é assim. Não, com certeza não. Pode ser. Assim. Sim, pode ser. Eu tô confusa. Um chifre de volta, assim. Be careful, be careful. E aí vai... E aí vai... Uma curiosidade engraçada daqui, que a Sarah contou, é que você pode perceber que todas as casas estão com as luzes acesas. E todas as casas estão com as luzes acesas o tempo inteiro, porque aqui a energia é muito barata. Então eles meio que deixam sempre as luzes acesas, porque pode. Talvez seja alguma coisa também relacionada a não ter muita luz, né? Na época do inverno e tal. Mas você pode ver, ó. Tá tudo aceso o tempo inteiro. Esse passeio que a gente fez das renas e da cultura Sami, eu acho que assim, foi de longe um dos passeios mais legais que eu já fiz tipar na minha vida. Em primeiro lugar, porque eu curto muito essas coisas com animais e eu quase nunca faço, né? Porque me preocupa muito como os animais são tratados, né? Esse tipo de coisa. Só que aqui, como é de uma cultura indígena, é muito diferente. Esses animais, eles são todos selvagens, eles só estão lá na época do inverno, nessa época do ano, uma época específica, que eles vão com os filhotes, é uma época do acasalamento, etc, etc. Tem todo um rolê específico. Ela explicou, a Luna, né? Que era a Sami que estava lá com a gente. Ela explicou todo esse rolê do relacionamento que os samis têm com as renas. Que eles têm uma relação muito próxima, faz parte de toda a cultura deles, as renas. Que tudo que eles fazem com as renas, por exemplo, eles escolhem às vezes algumas que gostam mais de seres humanos para serem as renas do trenó. E aí ela falou que, por exemplo, eles fazem lá os trenóis, se você quiser ir, você turista, você pode, né? E tudo isso é para poder ajudar as comunidades deles, porque eles estão tentando rever as terras deles, porque o governo, há muitos, 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 muitos anos atrás mesmo, tirou todas as terras dos samis, né? E transformou eles meio que assim, num subgrupo, né? Uma coisa assim, meio a parte da sociedade, que até hoje existe muito preconceito com eles. E aí, hoje em dia, eles estão tentando rever essas terras que pertencem todas ao governo, de volta para eles. Uma coisa até que lembra um pouco os indígenas no Brasil, né? E isso ajuda eles a conseguirem manter tudo isso, né? Então eles fazem passeios de trenó com adultos, mas ela disse que na cultura deles mesmo, eles não fazem isso com as renas, é só para as crianças, né? Porque um adulto pode andar. E tem uma parte dos samis, não são todos que são seminômades, que ela fala, eles acompanham as renas. Então, quando as renas sobem para as montanhas, tem uma época que as renas sobem para as montanhas, eles acompanham, né? E aí, depois, eu não entendi muito bem se isso ainda rolaria hoje em dia, né? Já que hoje em dia, depois de tudo que o governo já fez com os samis, eu não sei se ainda tem essa parte da cultura, mas eles acompanhavam as renas e depois eles voltavam para a costa, que é onde está agora, né? Quando as renas voltavam para a costa. Então, assim, tem toda uma cultura por trás disso. É muito interessante, muito interessante. Eu conversei muito com a Luna, né? Quando a gente estava lá com as renas e foi muito legal, assim, ela chamava a gente de Sun People. Uma coisa que eu me interessei muito também, eu estava pesquisando um pouco mais no Google agora, é de como a religião deles, por exemplo, porque aqui na Noruega, durante o inverno, a gente não está no inverno ainda, ainda é outono, durante o inverno não tem dia. É noite o tempo inteiro, nunca fica de dia. E a mesma coisa acontece no verão, só que ao contrário, né? Durante o verão não tem noite, é dia o tempo inteiro. Nessa parte do extremo norte, né? E isso influencia muito na religião deles. Ela fala que o que eles acreditam é que esse período, que é sempre noite, é como se eles vivessem no underworld, tipo assim, no mundo dos mortos, quase, digamos. E eles cultuam muito, eles acham que a sua família, né? Tudo é cercado de espíritos, né? E tudo tem espírito. Então, você vai para um lugar, tem o espírito daquele lugar. E tem toda uma coisa relacionada àquelas músicas que eles cantam, que às vezes é a música do espírito do lugar que você está. Sim, muito, mas muito, muito legal, muito interessante, muito interessante ver como essa coisa que a gente não consegue nem imaginar, gente, no Brasil, né? De não ter sol e depois só ter sol, esse tipo de coisa, influencia na cultura. E aí a gente teve essa conversa e aí ela chamava a gente do Brasil, né? De Sun People. E ela fala que eles fazem muitos trabalhos também, eles recebem lá, por exemplo, indígenas nativos da América também, para fazer, por exemplo, rituais de ayahuasca, né? Que é uma coisa que eles fazem lá também, que eles têm essa troca, né? Das diferentes comunidades, de diferentes lugares, sabe? Ela falou que ela já foi para o México, para uma conferência, né? De outras pessoas, de povos nativos. Assim, eu fiquei absolutamente fascinada. E tudo, assim, para mim foi muito emocionante. A Mari também deu uma chorada em vários momentos. Foi, assim, muito legal, muito legal ter essa troca. No final, assim, quando ela viveu para a gente se despedir, assim, ela chegou, me deu um abraço. Tipo, a galera daqui também, talvez por essa influência justamente de terem os nativos daqui, sabe? É que tem uma cultura diferente, tem uma cultura, né? De comunidade muito forte, as pessoas aqui são muito diferentes do que eu imaginava aqui na Noruega, sabe? Tipo, até o próprio, o Corey, que é o namorado da Sarah, que a gente está aqui na casa. Assim, eu esperava que fosse um povo que fosse mais frio, mais distante. Mas não, sabe? Assim, gosta de conversar, quer mostrar cultura. Pessoas muito educadas, muito queridas, sabe? Ai, eu estou muito apaixonada, eu estou a ponto de chorar. Porque hoje foi um dia muito incrível. Na verdade, ainda está super cedo. Só que está de noite, eu estou tendo que usar a minha luz já, porque está, assim, noite. Mas ainda é dia, na real. Mas, assim, toda essa experiência foi muito incrível. Eu respeito todo o que eles têm por animais. Eu tive uma conversa com o Corey também, ontem à noite, que foi refletida hoje, quando eu conversei com a Luna. Que ela falou que eles têm um relacionamento com os animais. Assim, que ela fala que não tem nada de errado de você comer carne, sabe? Só que o jeito que é feito, que os animais não têm vida, que são estressados o tempo inteiro, têm uma vida horrível, são criados para serem mortos, né? Que isso não é certo. Então, ela só come alguns tipos de carne, né? Que são feitos de um jeito diferente, que ela tenta evitar, porque ela não acredita nisso. E eu tive uma conversa com o Corey que ele tinha falado a mesma coisa, sabe? Que ele achava que era muito errado a indústria que a gente tem de animais, né? Que tudo bem você chegar e você caçar um animal, e você ter uma... ele até falou que ele faz isso, que você tem uma luta ali com um animal, e aí você usa a sua faca, nananana. Que é muito bizarro. Que aqui, eu acho que talvez seja mais essa parte da Noruega do Norte, talvez por essa influência indígena. Eu não posso falar pelo sul da Noruega, mas o que eu entendi, assim, de tudo que me foi passado é que tem bastante diferença entre o sul e esse extremo norte aqui que a gente está. É mais que você, quando você é criança, você recebe, assim, a sua primeira faca quando você tem, tipo assim, cinco anos, sabe? E que meio que faz parte para você aprender, sabe? A mexer na faca, e que eles aprendem um monte de coisa, tipo, ai, que planta que usa se eles se machucam, sobrevivência, sabe? E que você meio que deixa as crianças, sabe? Ai, vai se queimar, vai se cortar com a faca, mas que depois aí aprende, sabe? Então eles têm muito essa cultura, assim, de você não proteger ninguém, sabe? De você conviver com a dor e com toda essa coisa que a Samy também falou, né? E, então, assim, que para eles, assim, se você caça, né? O animal, ele teve uma morte honrosa, digna, e aí você pega e você usa todo aquele animal, sabe? Mas, é... Que o que a gente faz, né? Na nossa indústria é extremamente errado e eu não poderia, assim, concordar mais com tudo que ela falou. Achei incrível, foi impecável, assim, Olha, eu recomendo para todo mundo, o link vai estar aqui na descrição do passeio, assim, surreal. E recomendo que se você vier, agora que eu só tenho essa informação, não faça o passeio de Soutradenó, porque eles mesmos não fazem, a não ser que você seja uma criança. A gente não fez, é... Mas agora que eu soube disso, né? Depois de ouvir ela, eu tenho ainda mais certeza de que eu não gostaria de fazer, porque eu nunca gosto de fazer esse tipo de coisa, assim, Ah, é alimentar os animais, sabe? Fazer uma coisa assim? Acho legal, dependendo das condições, né? Ainda mais sabendo que as renas estão ali, são meio que selvagens, acho muito legal. Enfim, foi realmente, assim, muito especial. Noruega está sendo muito especial. Muito legal ver, assim, que ainda tem... Você ainda sente uma influência viking, sabe? Tipo, na cultura do lugar, assim, muito forte. Inclusive, a Luna falou que era aqui o povo Sami que fazia os maiores barcos dos vikings. Sabe? Então tem essa coisa, sabe? Muito forte ainda. Muito legal, muito legal, muito legal. Agora, vou sair daqui, que eu ainda tenho que gravar mais um vídeo, porque eu ainda estou trabalhando, né? Na minha viagem. E depois a gente vai sair pra ir num restaurante norueguês. Eu pedi um bacalhau, porque é daqui. A Mari pediu um hambúrguer de rena, pra comemorar que a gente viu as renas hoje. Bem vegetariano. E o Fê pediu um filé de baleia. Baleia. E o melhor é quando vamos pra baleia. E aí, o que você achou? É bom. É bom, é macio. Igual aquela carne que a gente comeu hoje, eu acho que a carne de rena é macia. Não era só porque estava na sopa, não. A carne é bem macia. A carne de baleia é difícil de cortar, mas é macia pra morder. Vamos ver o hambúrguer. Deixa eu provar. Nossa, a carne é muito macia mesmo. Achei até meio parecido com coisa. Posso experimentar um pedacinho da baleia? Pode. Bem pequenininho. Com beterraba? Sem beterraba. Você experimentou a beterraba? Lembra desse ano a beterraba? Você lembra disso? Nossa. É bom pra caramba. É diferente, né? Mas é diferente isso. Eu entendi que você falou que lembra fígado. Lembra um pouco fígado mesmo. Bom dia. Como parte da nossa grande experiência imersiva de nos tornar noruegueses. Hoje a gente está indo fazer uma sauna. que é uma coisa super comum aqui. Só que tem uma pequena coisa, né? Depois da sauna, geralmente as pessoas mergulham na piscina, alguma coisa. Aqui, você mergulha no mar gelado mesmo. É uma sauna flutuante. Fica flutuando no mar. E aí você sai da sauna e... Na água congelante. Eu estou com um pouco de medo. É coisa de vó, assim. De falar assim, vai ficar com a cara torta, menina. Vai dar achar que térmico. Mas já me foi muito garantido que isso não vai acontecer. Então eu vou. Desculpa, mãe. Deve ficar com a cara torta, viu? Essa aqui, ó, é a nossa sala. A putz. Que significa respirar. Em norueguês. E tem essas cores bonitas que a noite fica lindo. E como você pode ver, flutuante. Está vendo? Estamos aqui, ó. No meio da marina. Essa aqui, ó, é a temperatura da água que a gente vai pular hoje. Que dedirico. Não é tão ruim. Não é tão ruim? Não é tão ruim. Não é tão ruim. Saindo assim, ó, toda destruída, com o cabelo todo cheio, todo cagado de água de mar, para ir no McDonald's mais ao norte do mundo. E é de verdade, tá? É o McDonald's mais ao norte do mundo. Eu pedi, ó, esse aqui, que eu nunca tinha visto, que eu pesquisei e eu descobri que é do McDonald's da Dinamarca, mas tem aqui também um garlic dip, que eu nunca tinha visto também, de alho. uma bagatela de cem reais no McDonald's. Aqui, eu pedi esse sanduíche aqui, que teoricamente é um sanduíche gourmet, meio da Dinamarca, mas que eu nunca tinha visto. Aqui tem batata doce frita, que é o meu grande amor da minha vida. Eu sou viciada em batata doce frita, nunca tinha visto no McDonald's. Com o meu molhinho de alho, que vai ser o meu novo molho favorito, eu imagino. E pedi um milkshake de blueberry. Vamos ver aqui a hora da verdade agora. Nossa, que bom. That's how it works. Muito bom, batata doce. Olha só. Que McDonald's bom, meu Deus do céu. Nossa, que bom esse negócio também. Puta, tem. Vamos ver agora o sanduíche. que eu não gosto muito de bacon. Vou tirar. Acho que é ok só, esse daqui. Não foi o meu favorito, não. Agora sim, renovada de banho tomado, sem aquele sal todo no cabelo. Cara, o negócio da sauna foi muito legal. Eu saía me sentindo muito bem, agora eu tô totalmente relaxada. A gente tava muito ansioso, todos nós, com o negócio de ter que mergulhar na água gelada, sabe? Mas eu achei muito tranquilo. Achei que não é tão frio quanto eu esperava que fosse, sabe? E é legal, assim, te dar um choquezinho de adrenalina. Não é tão ruim, assim. É parecido um pouco com nadar num rio bem gelado ou numa cachoeira bem gelada, sabe? Não é tão diferente, assim. Agora eu posso dizer que eu oficialmente nadei no Polo Norte, tá? E esse passeio da sauna é um passeio que a gente fez com o Tronson Love, que é uma agência daqui que te ajuda a bucar os passeios todos e tal. A gente começou a conversar com eles que era pra gente conseguir fazer o passeio da Aurora Boreal. E o Magnus, né, que é o dono da agência, ele tá falando com a gente. Tanto é que a gente não foi até agora porque o tempo tá muito ruim, como vocês podem ver. Tá muito nublado. E pra ver a Aurora Boreal, o céu precisa estar limpo porque pode até estar tendo a Aurora Boreal, só que a nuvem cobre, né? Então a gente tá esperando ainda ver se vai melhorar o tempo. Como eu disse, antes da gente vir pra cá, pode ser que não aconteça. O Magnus falou pra gente que provavelmente, assim, no sábado ou no domingo vai ser alguns dos melhores dias pra gente tentar fazer esse passeio de ir e ver. Tem muita gente que consegue ver na cidade, mas, tipo, se o tempo estiver limpo, né? Então a gente vai ter que fazer o passeio pra ir pra algum lugar que o tempo esteja limpo, porque aqui na cidade dificilmente vai acontecer. Então a gente tá conversando com ele, ele tá atualizando a gente pra ver quando que a gente vai conseguir fazer e cruzar muitos dedos pra gente conseguir ver a Aurora Boreal, né? Mas ele recomendou vários outros passeios pra gente também. Esse passeio da sauna foi um deles. É super fácil, é aqui em Tronço mesmo, a cidade é pequena, a gente foi andando a pé. Ele recomendou uns outros também, que tem um que você flutua ali no mar, com uma roupa especial pra você flutuar e tal. Tem várias outras coisas legais pra fazer. Eu vou deixar, inclusive, o site deles, o link aqui embaixo na descrição, porque foram super atenciosos com a gente. Eles têm muitos passeios diferentes. Caso você esteja vindo pra Tronço, nem precise de uma recomendação de alguém pra te ajudar justamente nesse tipo de coisa, eu recomendo o Tronço On Love, que tá sendo ótimo pra gente. Tem um ali e tem um outro pedaço ali. Porque tá perto esse lugar. Aqui, o vermelho é a área onde tá tendo a aurora, e nós somos esse pontinho aqui, então a gente acabou realmente de ver uma aurora, só que assim, né, bem mexuruca com esse tempo nublado. Olha o tempo nublado pra caramba. Gente, não é a aurora. É a luz do hotel. É a luz do hotel, ó. Eu não acredito que é só a luz do hotel. Servidos com esses samons todos que vieram diretamente da Noruega. E aqui, ó, são sashimis de peixes locais. E esse daqui, que é um king crab, hein? Bom dia. Mais um dia com um tempo fabuloso aqui em Tronço. Sim, um clima muito agradável. Hoje, por incrível que pareça, meio de novembro é a Pride Parade deles. Sim, isso mesmo. Uma parada do orgulho. É agora, em novembro, nesse clima. A gente achou muito peculiar, assim, porque geralmente é junho, julho, né? Na maioria dos países por algum motivo é que eles resolveram fazer em novembro. A gente tá indo dar uma voltinha no centrinho porque também é o último dia que a gente consegue comprar souvenirs que amanhã vai estar tudo fechado. E hoje é o dia que finalmente a gente vai fazer o nosso tour da Aurora Boreal. A gente conversou com o Magnus. Ele disse que hoje e amanhã seriam os melhores dias de todos os dias que a gente vai estar aqui. Eu sei que parece que não, mas a previsão é que vai melhorar um pouco a noite. Então, cruzando os dedos pra que a Aurora Boreal dessa viagem não seja só os amigos que a gente faz pelo caminho, mas seja também uma Aurora Boreal de verdade. isso aqui, ó, é couro de foca. eu estou absolutamente passada. Passadíssimo. Um pouquinho triste, mas é, macio. todo mundo passa, só que está eu e o Fé chorando. porque vai tão bonitinho. Tipo, você acha que tem criancinha, tipo, todo mundo com a voz ai. Não, gente, pra ser mais exato durou 20 minutos e como você pode perceber, ó, não tem mais ninguém. Tipo, você acabou, passou, acabou, todo mundo foi embora. Como se nada tivesse acontecido. nosso almoço é um oferecimento do Corey que fez pra gente. É, a gente está finalmente indo pra fazer o nosso tour da Aurora Boreal, gente. Essa é a hora da verdade, entendeu? A gente veio até... Ai, meu cachecol. Não. Vão ser muitas horas da verdade, na verdade. Vão ser, assim, umas 10 horas da verdade. É, gente, porque, assim, o que acontece? O tour que a gente vai fazer é, tipo, assim, até 7 horas de tour no total. A gente vai sair às 6 da tarde daqui e, sabe-se lá, Deus de que horas a gente volta. E a gente vai ter conseguido. Não, a gente vai conseguir. A gente vai. Até pra Finlândia, a gente não conseguia a pé, mas a gente vai ver. A gente vai a pé. A gente vai a pé. Eu não tô com casaco pra isso. Porque eu vim com o meu casaco cinematográfico dessa vez. Não dá pra ir a pé pra Finlândia, não. Bom, agora a gente vai ficar aqui. A gente tá bem na costa. E a gente vai ficar aqui por algumas horinhas. Mas ele disse uma coisa muito interessante é que, assim, se a gente tiver num raio de 400? É. Mil quilômetros? Não, 400 quilômetros. Calma lá. Ela vai naquilo a lua. 400 quilômetros? A gente vai ver porque, como é muito lá em cima no céu, né? Então, vai ver. Então, a gente vai ficar esperando aqui e ver o que que acontece. cara, a gente chegou aqui, a gente veio no McDonald's porque era a única coisa aberta que já é de madrugada. não conseguiu mover a aurora. O céu até abriu. A gente viu estrela e tudo, mas tava sem nenhuma atividade. e aí, se não tá com nenhuma atividade das partículas solares, blá, 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 que eu não sei a ciência exatamente da aurora boreal, não tem o que ver, né? E aí, não tinha. E aí, a gente teve que desistir. Tô pensando se a gente vai fazer esse passeio de novo amanhã, a gente vai olhar pra ver como é que tá a atividade do solar, das partículas e tal, pra ver se vale a pena tentar fazer amanhã e tal. Mas, assim, é natureza, né? Não dá pra controlar. A gente conheceu muito brasileiro no Natu e uma galera que já tava aqui há mais tempo e viram na outra semana antes do tempo ficar ruim, né? Mas, enfim. Então, vamos ver, né? Agora a gente tem uma festa pra ir, na real, aqui. Então, a gente veio só comer um McDonaldzinho no McDonald's mais ao norte do mundo e bora. Estamos prontos para o nosso segundo dia de caça à aurora boreal. Estamos sem muita expectativa, tá? Porque ontem a gente não conseguiu. Hoje o tempo tá um pouco melhor, mas vai saber, né? De qualquer forma, foi divertido. Então, a gente vai de novo, né? Porque a verdadeira aurora boreal são o quê, gente? Os amigos que fazemos pelo caminho! Êêêêê! É, o nosso guia acabou de falar pra gente que a gente vai pra Finlândia pra tentar pegar a aurora. Porque lá o céu tá um pouco mais aberto. Então, vou poder colocar mais um país na minha lista. Se o Felipe deixar, né? Se o Felipe deixar, porque o Felipe disse não. Só vai cruzar fronteira e tal. Quero nem saber. É mais um país. Acabamos de cruzar a fronteira pra Finlândia. Estou oficialmente em terras finlandesas, hein? Então, o que acontece é que, assim, a gente veio pra Finlândia e a gente tá bem, tipo assim, dirigiu muito. A gente dirigiu por quatro horas até chegar aqui. Ele realmente queria que a gente viesse pro melhor lugar possível pra conseguir ver. e tem que estar com muita neve aqui em volta. A estrada tá toda congelada. E aí, eles não estão conseguindo parar no lugar onde eles normalmente parariam pra fazer o acampamento, sabe? A gente tá parado literalmente no meio da estrada. Tipo, ele teve que cavar pra conseguir colocar o carro do lado da estrada, assim, porque tá com muita neve e eles não limparam ainda, eu acho. E tá ventando, tipo assim, tá sendo, assim, bem sobreviventes e eu vou ter que fazer xixi, botar minha bunda ali pra fora na neve. Porque eu quero muito fazer xixi. E assim, tão socado. Dirigir aqui deve ter sido muito difícil porque isso aqui é a estrada, tá, gente? Não dá nem pra ver o concreto. E aqui, ó, tipo assim, escorrega, tá vendo? Tipo, é realmente gelo. Vira gelo, está. Eles fizeram todo um caminho pra gente conseguir chegar até o acampamento que tá lá, ó. Tem uma fogueirinha lá do acampamento. E aqui tá o nosso acampamento, ó. Ó o nosso acampamento ali. No meio do nada. Até agora, nenhuma aurora. E esse guia aqui falou pra gente que desde o início da temporada, né, de ver auroras e tal, né, do inverno, é... Essa semana que a gente tá aqui é a semana mais longa que... É... Que ficou sem ver a aurora, sabe? Que o máximo tinha sido assim, três dias sem aurora boreal e tal. E desde que a gente chegou aqui não tem mais. A gente deu muito azar. Tanto é que a Sarah mesmo, né, nossa amiga daqui, falou que o tempo raramente fica também desse jeito que tá essa semana, sabe? Quando a gente chegou aqui que tá chovendo muito todos os dias, muito nublado. Que geralmente não é assim também. chove, para, abre e tal. Na verdade, nessa época do ano nem é pra estar chovendo assim, né? É pra ter muita neve já em Tronço. Aqui na Finlândia já tem. Mas lá em Tronço, normalmente nessa época do ano já tem muita neve e também não tá acontecendo agora. Então assim, a gente deu muito azar nessa semana que a gente esteve aqui, assim, de não ver. Tipo, todo mundo tá falando pra gente que realmente é muito azar. Mas assim, vou te falar que foi muito legal ter vindo porque a gente conheceu a Finlândia, a gente fez um churrasco no negócio aqui. Foi muito divertido. Né? Mas a Aurora mesmo é esquema pra vender cachorro quente. É esquema pra vender cachorro quente. É mentira. O negócio da Aurora Boreal, o que eu posso dizer até agora da minha experiência é que é mentira. É só um grande esquema pra você vir aqui pra Noruega, pra Finlândia. Porque senão, né? Ninguém vai ficar atrativo. Vai ficar com frio. na neve, na chuva. Tem que ter um negócio. Estamos de volta a Tronso. Não rolou de ver a Aurora, mas rolou bastante neve agora. Agora tá rolando bastante neve. A gente chegou aqui quatro da manhã do passeio. Eu já vou arrumar minha mala agora porque o nosso voo é de manhã. vai dar pra dormir acho que umas duas horinhas antes de ter que ir pro aeroporto. Nossa experiência aqui na Noruega foi incrível. Mesmo a gente não tendo conseguido ver a Aurora Boreal foi... Eu acho que assim, o fato da gente não ter conseguido ver realmente foi muita falta de sorte porque a gente passou quase que uma semana aqui e do que todo mundo falou pra gente é realmente surreal ficar todo esse tempo com um tempo tão ruim. Comentaram muito com a gente também de coisa de aquecimento global, de como esse novembro tá sendo novembro muito quente que normalmente essa altura do campeonato já tem dois metros de neve aqui próximo de Tronso, Tronso já tá inteira coberta de neve, não fica mais essa chuva que a gente pegou mas assim, ainda assim achei uma viagem muito incrível muito diferente de vários outros lugares que eu já fui principalmente daqui da Europa é... assim, tudo muito interessante Tronso é uma cidade bem pequenininha, tá? O Google fala que tem 40 mil habitantes mas todo mundo aqui da cidade falou pra gente que tem 70, né? Então fica aí a seu critério quem você quer acreditar só que acreditar no Google nas pessoas daqui é... mas assim muito legal tem outras coisas pra fazer aqui que a gente gostaria de ter feito também mas que por causa do tempo ou a gente não conseguiu fazer ou a gente meio que escolheu não fazer tipo a gente queria fazer um tour walking tour pela cidade contando a história da cidade só que tava chovendo na manhã que a gente tinha marcado o tour a gente gostaria de ter feito também um passeio pra ir ver as baleias no mar por aqui porque tem muitas mas por causa do tempo também a gente meio que deu uma desanimada de fazer sabe? dá pra ficar mais tempo aqui e fazer outras coisas mas é uma cidade pacata tudo que você faz aqui são coisas mais assim de natureza sabe? ou da cultura também daqui que é uma cultura muito muito diferente muito única mesmo sabe? eu acho que vale muito a pena vir pra cá e talvez ficar até mais tempo a gente chegou até a conhecer uns brasileiros que estavam aqui há duas semanas sabe? tem muita coisa pra fazer muita coisa legal é muito muito legal tô muito feliz com toda a experiência que a gente teve mesmo sem aurora boreal e no final das contas foram dois países nessa viagem e agora eu acho que eu vou ter que ir pra Suécia talvez pra completar o mapa e pra talvez conseguir ver a aurora boreal de lá em algum outro momento então é isso a verdadeira aurora boreal realmente são os amigos que fazemos ao longo do caminho e esse foi o meu vlog mais ao norte do mundo tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau